Ei! Ei! Bate! Que legal! Não to pegado! Tá muito chato na frente esquerda! Não, 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 gente, vai, isso! Vai no jogo, aí, vai no jogo, perfeito, ta no jogo! Vai ser armando, vai ser armando, vai ser armando na tua! Não deixa ele quebrar o joelho, tá perfeito aí. Ajusta as suas pegadas, vai entrando, vai entrando, deixa ajuste. Não deixa ele crescer essa mão, tá perfeito. Isso! Entre o ombro, Fernandinho, entre o ombro. Se arra, Fernandinho. Não, 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 não. Isso! Atenção com as costas, Fernandinho. Não deixa ele apastar, Fernandinho. Atenção agora, Fernandinho. Atenção aí, Fernandinho. Ajusta as suas pegadas. Não tem nada, Fernandinho. Isso! Agora ajeita, Fernandinho. Agora ajeita, Fernandinho. Faz as pegadas, Fernandinho. Vai lá, vai lá. Vai as pegadas, Fernandinho. Vai fazendo as suas pegadas. Isso! Não deixa ele confortável, Fernandinho. Vai fazendo as pegadas. Isso! Isso! Tá perfeito! Legal! Isso! Vai servando! Vai servando! Vai servando! Vai servando! Vai servando! Se der aquele equilíbrio, Fernandinho. Isso! Não deixa ele confortável. Vem de bem essa perna. Vem de bem! Isso! Vem de bem! 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 Isso! Se der aquele equilíbrio também! Queria ver o equilíbrio pra ele soltar o teu grafo, Fernandinho. Atenção! Já se ajeita! Já se ajeita, Fernandinho! Tá na tua! Tá na tua! Vai se ajeitando! Vai se ajeitando, Fernandinho! Essa é boa pra gente! Isso! Faz a pegada firme! Faz a pegada firme, Fernandinho! Essa é boa pra gente, Fernandinho. Isso! Vai se ajeitando, Fernandinho! Isso! Tá pegando aqui! Vem mais fácil, Fernando! Não mais fácil, Fernando! Continua agitando! Vem agitando! Vem agitando, Fernandinho! Aí tá na tua, Fernando! Traz o quadril dele pra você! Aí, ó! Vem trazendo! Vem trazendo o quadril! Vem trazendo o quadril! Isso! Vem dominando! Vem dominando! Vem dominando, Fernando! Vem dominando, Fernando! Não dá espaço pra ele! Sem dar espaço, Fernando! Vem tá agitando mais a labela! Vai agitando! Traz mais o quadril! Vai! Leva mais o quadril, Fernando! Continua pegando o quadril! Continua fechado, Fernando! Continua fechado! Ó! Não deixe o quadril dele entrar! Não deixe! Poderia falar! Isso! Perfeito, Fernando! Tá perfeito! Vai se ajeitando! Vai se ajeitando! Vai se ajeitando! Vai se ajeitando, Fernando! Fecha o cotovelo! Justo! Justo na posição! Domina, Fernando! Domina, Fernando! Domina! Tá perfeito, Fernando! Não deixe ele entrar! É pra cá, Fernando! Não deixe! Não deixe ele entrar lá, Fernando! É pra cá o tempo todo! Vamos raspar! Metade da luta! Vamos raspar, Fernando! Vai se ajeitando! Quando a gente se sentir bem, a gente vai levar! Vai ajustando, Fernando! Quando a gente se sentir bem, a gente vai levar! Vamos! Continua aí, Fernando! Vamos! Isso! Isso! Continua! Tá perfeito aí, Fernando! Continua com o caminhete, Fernando! Continua com o caminhete! Não! Não! Domina! Domina! Ajeita agora! Vai ajeitando! Vai ajeitando! Vai ajeitando! É pra lá! Isso! Tá perfeito, Fernando! Boa! Vamos da tua! Calma aí, Fernando! Vai levar pro meio! Domina pra levar pro meio, Fernando! Domina pra levar pro meio, que já tá no amarelo! Domina que vai levar pro meio, Fernando! Domina, Fernando! Não deixe pra fora! Domina aí! Trava aí pro meio! Trava aí pro meio! Trava aí pro meio, professor! Trava aí pro meio! Agora do meio, professor! Senão vai se complicar! Fernando, continua ajustando! Continua ajustando! Vai! Continua ajustando! Desenvolvendo! Fernando, vamos levar! Agora vamos levar, mas puxa pra dentro! Se for pra fora, tu puxa pra dentro! Fernando, tá no amarelo! Tá no amarelo! Se for pra fora, tu puxa pra dentro! Tá no amarelo! Professor, levanta a luta pra dentro! Puxa a luta! Não perde, Fernando! Fernando, vamos levar, Fernando! Domina! Isso! Agora vamos, Fernando! Vai agitando, Fernando! Tá agitando! Tá agitando, tá agitando! Tá agitando! Vamo lá, Fernando! A gente tá colocando as pegadas, Fernando! Vamo lá, vamo lá! Tá na tua! Tá na tua, Fernando! Desequilibra ele, Fernando! Dois e meio, Fernando! Vamo lá, olha agora, Fernando! A gente e vamos levar, Fernando! Isso, desequilibra! Começa, começa! Começa a mexer, Fernando! Não deixa a perna solta! Isso! Travou, tá travado! Vamo na tua! Vamo! Vamo na tua, Fernando! Vamo lá, Fernando! A gente tá só um pouquinho mais agora do jeito! Não deixa a perna dele solta! Tá! Vamo criar o desequilibro! Pra soltar essa pegada aí, só dominou! Agora vai! Agora é! Vai! Sobe! É o pé! Sobe o pé! Pra fora! Pra fora! Ah! Chama de novo! De novo! Vantagem! Vantagem que ele sentou! Vantagem que ele sentou! Vamo de novo! 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 Isso! Vamo! Vamo! Fernando! Tem que desequilibrar ele pra subir, Fernando! Vamo de novo! Um e vinte! Um e vinte! Entra a cabeça! Entra a cabeça! Entra a cabeça e a joelhada na bunda! Vai! Entra a joelhada na bunda e entra na cabeça, Fernando! Vamo! Isso! De novo! De novo! Vem! Isso, garoto! Vem! Vem! Vamos levar! Vai! Vai! Um minuto, Fernandinho! Um minuto, vamos levar! Vai, porra! Vai, porra! Vai, vai! Bora, bora! 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 Tá descomportado pra ele, já! Vinha do porra! Vem os equilíbrios, senhor! Vamos! O peso tá todo pra lá dele, Fernandinho! Ei, ei, ei! Bora, Fernandinho! Vai, vai! Vamos, Fernandinho! De novo, Fernandinho! De novo, Fernandinho! Bora! De novo! Bora, bichão! Bora! Vamos, Fernandinho! Acredita que dá pra levar, Fernandinho! Já traz, já traz, Fernandinho! Bora do chão! Bora, Fernandinho! Bora, bora, bora! Não para que vai acabar, Fernandinho! Vamos, Fernandinho! Vamos, Fernandinho! Vamos! É isso que não faz! Bora! Vamos lá! É isso, Fernandinho! Vamos, Fernandinho! Vamos?! vår! Obrigado.